Olá pessoal, neste vídeo mostrei para vocês como instalar esse vídeo porteiro da Intelbras. Vou mostrar para vocês o passo a passo aqui de toda a instalação, integrado com uma fechadura também da Intelbras. Caso tenha interesse em comprar, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, você se inscrevendo aqui me ajuda bastante. E também me siga lá no meu Instagram, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Eu também tenho alguns grupos do WhatsApp e do Telegram, que é onde eu divulgo as ofertas e sempre que eu encontro os produtos em oferta, eu vou divulgando nesses canais que eu tenho aí. Então me acompanhe lá. Esse modelo aqui é o IVR 1010, você pode abrir até dois portões diretamente com esse vídeo porteiro. Visualizar uma câmera extra, você pode adicionar mais uma câmera, abertura de portão ou garagem. E o legal também é que não precisa de fonte dele, você pode alimentar diretamente por tensão elétrica de 100 a 240 volts, isso já é produto bivolt. E também que eu vou integrar com essa fechadura aqui é a FX500. Aqui na parte traseira eu tenho aqui o modelo, que é o IVR 1010. Ele tem uma tela de 4.5 polegadas colorida, você pode visualizar as imagens diretamente aqui. Esse modelo tem um módulo externo, a instalação pode ser feita na distância de até 50 metros com cabo TP e com axial de até 100 metros de distância. Ele é bem fácil de usar e também de instalar, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como que é super fácil. Eu vou fazer a instalação dele como está aqui, tá? Então eu tenho o vídeo porteiro interno, tenho o módulo externo, que é o interfone com câmera e também vai ter uma fechadura para fazer o destravamento de um portão social. Então vamos lá. Vem muito bem embalado esse produto da Intelbras. Ele vem aqui com esse saquinho com as buchas e também os conectores para você fazer a conexão lá no dispositivo. Todas as buchas para fazer a instalação. Conector da parte dos cabos e aqui o conector de energia. Esse aqui está o módulo externo, Intelbras, o botão de acionamento. Aqui tem um parafuso. Retirando aqui, sai essa parte da frente aqui, onde eu vou fazer a conexão dos cabos da integração do módulo interno com o módulo externo. E aqui na parte de cima tem a câmera. A câmera é fixa, tá? Não tem nenhum ângulo de movimentação. Já tem vídeo aqui no canal de um outro modelo que você consegue fazer o movimento dessa câmera, tá? Esse modelo aqui, a câmera é fixa. Aqui tem o monofone. Vou fazer a conexão com o módulo interno. E aqui está o aparelho interno. Aqui eu tenho o botão de câmera 1, câmera 2. Assim, ele tem câmera 1 e câmera 2, mas é assim. Você pode escolher ou utilizar uma câmera 2 ou também para abrir um portão de garagem. Ou um segundo portão, né? Você pode acionar o câmera 1 ou o portão de garagem. E aqui para você abrir o portão 1. Aqui a parte também de brilho, né? Na câmera 1, você ajusta o brilho diretamente aqui. Aqui na parte traseira, você retira essa parte aqui que é para você fixar na parede, né? Tem aqui o módulo de conexão, tá? Você conecta aqui os cabos para fazer a integração com o módulo 2. E aqui para conectar o monofone. Aqui tem uma legenda básica aqui, o módulo de entrada de energia. E aqui a conexão de entrada com o módulo externo. Aqui tem o manual de instrução. Manual completo aqui de como fazer toda a instalação. E o legal também é que você consegue adicionar até mais um outro com a distância de até 100 metros um do outro, tá? Você consegue fazer a integração de um com o outro. Você pode ter dois do módulo interno. Aqui você pode fazer uma extensão de vídeo um para o outro. Bem legal isso daí. Eu gostei bastante dessas opções que tem, tá? E tem o módulo aqui, o manual de como fazer toda a integração lá. Deixar aqui do lado. E aqui tem um adendo aqui. Nesse adendo é a maneira mais simples que tem de fazer a instalação, tá? Super fácil. E aqui como eu falei, que você pode integrar ou uma câmera 2 ou um portão de garagem aqui ou um segundo portão, tá? Você pode fazer a integração daqui. Mas é isso. É um ou outro. Não dá para colocar duas câmeras e a abertura de dois portões. Aqui você faz a escolha entre portão 2 e câmera 2. Com esse adendo aqui fica tudo mais fácil ainda. Então a fechadura que eu vou integrar é essa daqui. Isso aqui é a que vai ali na parte do batente ali, do portão, da porta. Fazer a integração lá. Vem aqui com três chaves e também todos os parafusos. Manual de instrução. Passo a passo aqui de como fazer a instalação também. Que é algo simples, né? Só dois fiozinhos e tá pronto. E aqui um gabarito de instalação. Você coloca isso aqui lá no batente da sua porta lá, do seu portão. E faz a furação. E aqui a fechadura. Fechadura perfeita aqui, ó. Intel Brass. E aqui tem dois parafusos aqui que você tira para fazer a parte da conexão com a elétrica. E aqui a parte interna da fechadura. Aqui tem a parte da bobina, a ligação elétrica por aqui e aqui a saída dos fios. Bem legal. Então vamos lá para fazer a instalação dela. Eu vou fazer a instalação seguindo esse padrão aqui do adendo, tá bom? É que é bem simples e fácil. Aqui é só ligar o 1, 2, 3 e 4 de um lado. E do outro lado também ligar o 1, 2, 3 e 4 no modo interno e externo. Eu vou utilizar aqui uma botoeira também para fazer essa ligação. E é bem simples. Aqui ele já vem um borre aqui para você fazer a conexão. Coloca a fiação aqui dentro e já está pronto aqui. Basta encaixar no modo interno. No modo externo já é diferente. Já fica diretamente aqui dentro, tá? Tem a numeração aqui também. É só seguir o padrão de cores. Eu vou utilizar esse cabinho, mas o recomendado é coaxial ou UTP. Que é o UTP, aquele cabo de rede que é o mais conhecido. Aqui você precisa usar uma chave de borre de fenda ou filetes bem fina. O parafuso aqui é bem pequeno. Esse aqui está pronto. Do outro lado só seguir o mesmo raciocínio aqui, utilizando o mesmo padrão de cores que você utilizou. Então aqui no caso eu usei o amarelo. No outro lado, o 1 também vai ser o amarelo. Precisa passar aqui por baixo, fazer a ligação diretamente aqui nos borres. Ligação feita da primeira parte. E aí aqui na parte traseira basta encaixar. Aqui está pronto. E aqui na parte de cima tem aqui o N e fase. Basta ligar o fio diretamente aqui. Eu vou utilizar essa pequena extensão. E aí é só conectar aqui. Já vem com os borres. Agora eu vou ligar a fechadura. Tem os dois borres aqui de entrada de energia. E aí você liga ele no módulo externo. Então tem aqui no FA e FB. Liga diretamente nesses dois borres nos primeiros aqui de entrada. Como diz aqui no manual, tá? O cabo aqui recomendado é de 1.5 milímetros. Beleza? Eu passei o fiozinho por aqui. Já tem o furo aqui. Já está tudo lacrado. E aí é só encaixar os dois fiozinhos aqui. Ligação realizada aqui. Agora basta colocar a tampa. Encaixou. Basta apertar os parafusos. E aí agora. Passar o fio aqui por baixo de novo. E aí você vai ligar a fechadura. Aqui em cima conforme eu falei. No FA e FB. Pronto. A ligação aqui da parte da fechadura está tudo pronto. Está tudo ok. E o que eu preciso aqui agora é só ligar a botoeira. Conforme eu falei. Vou utilizar essa campainha, tá? Mas qualquer botoeira que você quiser dá para utilizar. Não precisa ser somente de campainha. Campainha é o mais simples e o mais fácil de encontrar hoje no mercado aí. E aí na campainha, como diz aqui no manual. Você pode derivar o fio aqui. O fio 3. E no botão. E aqui no bote que tem aqui em cima. Então eu vou derivar diretamente daqui do módulo externo mesmo. Que é para ficar mais próximo aqui. Beleza? Como é o mesmo fio, o fio 3. Você pode derivar daqui do módulo interno ou do externo. Não tem nenhum problema. Eu vou derivar diretamente do módulo externo. Ligação realizada. Agora é só fechar. E ele precisa estar fechado, tá? Porque ele tem um botão de segurança aqui, ó. Quando você abre ele, tudo de segurança. Ele vai emitir um som lá em módulo interno. E vai ficar com a câmera sempre ligada, tá? Então você precisa estar com o módulo externo aqui sempre fechado, tá? Abriu, ele vai disparar um alarme interno. E aqui é todo realizado a ligação. Basta colocar o monofone agora. O monofone vai diretamente aqui. Então tudo instalado aqui. Basta ligar na tomada. Vou ligar aqui pra fazer os testes. Ele deu um beep, significa que já tá funcionando, tá? E aí eu tenho aqui a parte do interfone. Quando você aperta aqui, ele toca aqui interno. E mostra o vídeo de quem tá tocando o interfone. A câmera é de boa qualidade. E aqui eu consigo abrir o portão 1, que é a fechadura que eu coloquei. Portão social. Como eu só tenho uma câmera e também só no portão 1 que eu fiz essa instalação, eu abro por aqui. Já acionou lá o portão. E aí já desliga a câmera aqui também. Aqui eu vejo a imagem da câmera, diretamente aqui. Apertando aqui em câmera 1. O câmera 2, se eu tivesse colocado outra câmera, também apareceria aqui, apertando câmera 2. Ou um portão social abriria diretamente daqui, tá? Como eu falei, é somente um ou outro. E aqui da campainha também eu consigo abrir. Na verdade a campainha não, a botoeira, né? Eu fiz a botoeira aqui, então já aciona lá o portão. Então o funcionamento é perfeito aí. Então é uma instalação simples de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o joinha aí, que isso me ajuda bastante a trazer cada vez mais conteúdo aqui pra vocês. Então, eu muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus